E aí o Fluminense de olho em André do Ful da Inglaterra, será que vem? Vai ser uma boa constratação, mas eles não querem liberar. E o Flamengo de olho em Claudinho, ex-Bragantino, jogou muita bola, está marcando muitos gols lá na Rússia e é um objetivo aí do Flamengo recompor mais o elenco, porque vai ter muitos jogos aí nessa sequência de brasileiro libertadores. Créditos do vídeo ao Redação Esporte TV, vamos ao vídeo. Desde mais defensiva para aquela bola em que a transição de pegar a bola e começar um ataque e tal, ele realmente está em um nível muito forte. Agora você vê como é que é a ansiedade do clube. Assim como o Fluminense é um time que está se equilibrando financeiramente para poder não ter problemas, então aparece a proposta, aí não responde a contraponto. Não responderam, não responderam. Calma, né? Tem uma ansiedade econômica e financeira. Isso é o risco que o clube assumiu não vendendo ano passado? Exatamente. Acabou ganhando o Libertadores, então, eu imagino que muitos pensam que foi valer a pena, mas financeiramente tem ônus e é o bônus, né? O bônus foi ele até o final da Libertadores. O outro lado do balanço agora é que as coisas de vender, o timing da coisa é tão importante. A impressão que a gente tem, é impressionante isso. Mas em seis meses, o valor dele não é mais o mesmo. Ele não vai ser. A tipo, por causa de idade dele. Ele tem o quê? 22, 23. O velho, né? 22, normalmente. É impressionante. Mas para o mercado europeu, já está passando da idade. Inclusive, o apelido dele no elenco é velho, porque ele é muito maduro. Ele também tem um cara com bigode e tal, ele cultiva isso um pouco, talvez. Mas eu acho que a transferência de Vinícius tem muito a ver com isso. Porque quando isso aconteceu ali, estava com 16 anos, errei o Madrid, mais que 30 milhões de euros. Ah, isso é insignificante, na minha opinião. Isso é loucura. Está pagando isso tanto para um cara que nem jogou na príncipe. Olha agora, olha agora, isso eu acho que inflou mais ainda, esse desejo dos clubes europeus de tira da barriga, o mais cero possível. Mais cero possível. Tem prós e contras com esse processo também, né? Porque futebolisticamente, as distâncias são muito grandes. Então, você quer tirar o jogador da possibilidade de um zonco de conforto. Por outro lado, o ser humano, pensa nas mudanças que a gente estava passando. 18 anos de idade, né? Faz isso fora do seu país, fora da sua cultura, isso tem grandes perigos. Mas isso é uma maneira que o mercado está operando. Chega no 23, já perde bastante mercado. E também com a lesão dele, o fato que ele não é mais titular da seleção brasileira, como foi. Então, o preço, infelizmente, o preço eu acho que vai ser bem menor do que no ano passado. Mesmo jogador, preço menor. No caso do Vini Júnior, quando ele chega no Real, ele ainda é trabalhado. Ele vai para o Real B, ainda é trabalhado com ele. Finalização, que ele tinha muita dificuldade de finalização, o Vini Júnior, quando chega na Espanha. Isso é trabalhado por mais de um ano com o atleta. Então, ele continua em desenvolvimento, porque ele era ainda muito jovem. E o Real consegue desenvolver esse fundamento do jogo. E a gente vê o atleta que ele é hoje. O André, para mim, ele é um volante excepcional. Mas com 23 anos, eu acho que ele já perde bastante mercado. Ele atingiu já uma idade que a gente vê que já não são os times de primeira prateleira que vêm atrás dele aqui no Brasil. Vamos ver, Fluminense, vamos ver se o Fluminense vai fazer a venda desse jogador. Pode ser que... Porque vamos supor que ele vai para o Fulham. Vamos supor. Aí ele se destaca no Fulham. Aí ele é contratado para um time... Aí o Fluminense pode ganhar no longo prazo. Mas no curto prazo vai ser bem menos do que eu estava imaginando no ano passado. Sim, é curioso, essa cabeça dos dirigentes europeus. Times da Europa, aí ele compra um pouco mais velho. Sim, sim, porque já mostrou capacidade. Exatamente. Porque senão você tem o risco Gabigol. O cara vai tudo... Nada, nada. Então é isso que está procurando evitar isso aí. Agora uma coisa que você falou, Jéssica, é importante até elogiar. O próprio Vinícius e provavelmente a equipe dele que o apoiou nesse momento, que é assim, evitou uma frustração do jogador, né? Porque ele sai como um dos destaques, um dos jogadores mais importantes do Flamengo. Chega lá, o Real Madrid fala, olha, calma, você vai jogar agora no time B e tal. Você podia falar, pô, você ficar desanimado, não desempenhar no time B e tal. Mas ele viu e falou, ok, isso é um percurso, é um caminho. Esse risco é maior ainda, como acontece muito quando o cara está emprestado. Porque aí ele nem está no time que contratou ele. E o cara que era visto com grande promessa, ele é mais um num clube que não... Então, isso pode ter um efeito muito desmoralizante. Fazendo uma comparação, Tim, Vitor Roque. Sim, sim, sim. A situação de Vitor Roque no Barcelona, que não aceitou muito bem ele ter ficado preterido no time, não ter tido tanto espaço assim. Isso. É um jogador que teve poucas oportunidades, mas quando entrou também não conseguiu mostrar tudo aquele talento que a gente já sabe que ele tem aqui no Brasil. Agora, o Vini Junior teve muita cabeça para entender que ele tinha que desenvolver mais, que ele tinha que atingir um nível que ele ainda não tinha. Eu realmente acho que ele foi muito bem orientado e ele estava com a cabeça no lugar, né? Para entender o seu tamanho. Passando agora por outro jogador desse mercado da bola, o Claudinho, né? Que é um desejo aí do Flamengo, que tenta negociar esse jogador. Está difícil trazer o Claudinho do Zenit. O Zenit não quer vender o atleta e agora tenta segurar o atleta por lá. Um desejo aí do Flamengo para reforçar ainda mais esse meio, ataque aí do Flamengo. A gente sabe a qualidade que tem o Claudinho. E quando a gente olha essa sequência de jogos que o Flamengo tem aí pela frente, a gente vê que o elenco nunca é demais, né, caramba? E assim, a gente falou aqui de profissionalismo e tal. O Claudinho está sendo super profissional. Ele já manifestou que gostaria, teria vontade de voltar ao Brasil, teria vontade de ir para o Flamengo. Só que assim, ele está lá, está jogando e ele é super importante para o time, né? É uma referência no time. É, é destaque. Então os caras não querem ter direito dos russos. Mas em algum momento, né, a gente tem vários jogadores, foram esses comentários que falam assim, olha, é muito complicado quando o jogador começa a não querer ficar. Porque você começa a não desempenhar. Mas não é uma coisa que está acontecendo com o Claudinho. É, e ele... Essa não é uma negociação que o Flamengo vai atrás de alguém que perdeu espaço no time lá fora, né, e vê no Flamengo uma possibilidade de reacender no mercado. Não, o Claudinho é um destaque por lá. É, o normal, né, sim, em tempos normais, seria Claudinho aproveitando do desempenho dele na Rússia para ir para um campeonato maior na Europa. Mas aquela porta não existe por enquanto, né? Por causa da guerra, isso... Então... Será que ele considera no futuro, por isso ele pensa talvez em ficar, ou ele... Talvez o Flamengo seria uma vitrine maior nesse momento? Pode ser. Uma ponte para ir para lá. Claudinho tem 27 anos. Mas as consequências de um isolamento político, né, interessante, da Rússia, até nisso, né, começa a afetar todas as outras áreas. É, mas acho que se acontecesse, seria uma contratação que, olha, levaria ainda mais a qualidade técnica desse grupo do Flamengo. Seria uma baita contratação aí do Flamengo. Boa sorte ao Fluminense, boa sorte ao Flamengo, que vai ser, se vim esses esforços, vai ficar mais qualificado os times cariocas. Principalmente o Flamengo, né, que o Claudinho joga muita bola. Deixe seu joinha, seu like, se inscreva para dar uma moral no canal e até o próximo vídeo.